Estamos numa florista e estamos interessados em comprar algum tipo de flor em vaso. E quando perguntamos à funcionária que tipo de flores é que vende, ela diz-nos que vendem quatro tipos de flores. Rosas, tulipas, orquídeas e lírios. Perguntamos ainda em que tipo de vasos é que podemos colocar as flores. E são-nos apresentadas três possibilidades. Podemos colocar qualquer uma das flores num dos três vasos que lá são vendidos, sendo que existem vasos castanhos, amarelos e verdes. Então a questão que eu vos faço é, assumindo que vamos comprar uma flor e um vaso, quantas possibilidades diferentes temos para a nossa escolha? Por exemplo, podemos levar uma rosa num vaso castanho ou podemos levar uma rosa num vaso verde. Também podemos escolher um vaso amarelo que tenha uma orquídea ou um vaso amarelo onde coloquemos um lírio. Então quantos cenários podemos ter ao sair da loja? Como habitualmente, proponho que parem o vídeo e tentem responder a isto sozinhos. Vamos então pensar nisto juntos. Vou escrever apenas as primeiras letras para poderem visualizar as várias possibilidades num esquema mais simples. Então, podemos ter um vaso castanho, podemos ter um vaso amarelo ou podemos ter um vaso verde. Definitivamente, temos que escolher um vaso. Portanto, teremos um destes três. E depois, para cada um destes três, existem quatro possibilidades de flores que podemos ter. Podemos escolher uma rosa, uma tulipa, uma orquídea ou um lírio. Cada uma destas flores pode ser combinada com um vaso diferente. Podemos ter uma rosa com um vaso castanho, podemos ter uma rosa com um vaso amarelo, podemos ter uma rosa com um vaso verde. Depois, podemos ter uma tulipa com o vaso castanho, uma tulipa com o vaso amarelo ou uma tulipa com o vaso verde. Podemos ainda ter uma orquídea com cada um destes três vasos, com o castanho, com o amarelo ou com o verde. Ou podemos ter um lírio com o vaso castanho, um lírio com o vaso amarelo ou um lírio com o vaso verde. Então, de quantas possibilidades estamos a falar? Bom, tínhamos três vasos, temos aqui três vasos diferentes e temos quatro possíveis flores para colocar nos vasos. Vemos que temos quatro possíveis flores para cada um dos três vasos. Teremos três vezes quatro possibilidades, ou seja, doze. Podem também ver isso aqui no nosso esquema. Isto é vaso castanho com rosa, vaso castanho com tulipa, vaso castanho com orquídea, vaso castanho com lírio, amarelo com rosa, amarelo com tulipa, amarelo com orquídea, amarelo com lírio. Então, vamos contá-los. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze possíveis cenários de vasos e flores para escolher nesta florista.